Nos campos de Jerusalém, meu gado, o despaiado, na bachada da Jurema. É onde eu vou juntar meu gado, na bachada da Jurema, é onde eu vou juntar meu gado. Meu gado, meu gado, vaqueiro olha, meu gado, meu gado espalhado, vaqueiro olha, meu gado. Meu gado, meu gado espalhado, vaqueiro olha, meu gado, meu gado espalhado, vaqueiro olha, meu gado. Meu gado, meu gado, vaqueiro olha, meu gado. Meu gado, meu gado espalhado, vaqueiro olha, meu gado. Meu gado, meu gado, vaqueiro olha, meu gado. Meu gado, meu gado, vaqueiro olha, meu gado. Meu gado, meu gado, vaqueiro olha, meu gado. 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 O mato não molhou o meu gibão O seu guardeiro molhou o meu gibão O diva zoou no mato não molhou o meu gibão O mato molhou o meu gibão O diva zoou no mato não molhou o meu gibão Vou-me embora pro sertão, viola meu bem, viola Eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola Vou-me embora pro sertão, viola meu bem, viola Eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola Sou empregado da Leste, maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dô bem Viola, viola, viola Viola, viola, viola